E aí, gente, bom dia, eu tô correndo. Marli, você tá sempre correndo, mas nunca consegue fazer um vídeo pequeno. Tô vindo da caminhada e a Ana, peraí, ela falou pra ser rápida de novo, mulherzinha. Ela é rapidinha, sempre. E a Ana, grave, hein? Muito rápido. Se elas te pedirem pra ser rápida, ela diz que eu falo muito. Mas olha só, vindo aqui muito motivo especial, hoje é um motivo, dia do amigo. Quem tem esse amigo especial, eu tenho. Você também deve ter amigo, gente, é melhor que marido, porque nem todo marido é seu amigo. Então, qual é o seu momento, amigo? Me diga, vai valer um ingresso pra você e seu amigo, assim como foi ano passado. Claro, em 2021, né? Porque agora, Marli Zinha aqui está durinha, 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 durinha. Mas o ano que vem, nos shows, quando voltarem, vou pagar o seu ingresso e do seu amigo. Então, diga, qual é o seu momento, amigo? Amigo é coisa pra se guardar. O meu momento, amigo. 20 anos atrás, saí com os meus amigos para tomar o porre do século. E o porre do século começou num boteco no Flamengo e terminou na Estação da Luz, em São Paulo. Até hoje, os seis são meus amigos. Então, qual é o seu momento, amigo? Coloque aí no nosso canal do YouTube. Se inscreva e diga qual o seu momento, amigo. O melhor momento, amigo, vai ganhar um ingresso pra você e seu amigo. E, por sinal, 20 de julho. Por que 20 de julho, dia do amigo? Tem um monte, tem dezembro. Até o dia dos namorados, eles acharam que era o dia do amigo. Nossa, não. O mais conhecido aqui no Brasil foi... Foi por quê? Sim, foi por quê? Um médico argentino, o Henrique, um homem esquisito, que mandou mais de 4 mil cartas porque ele estava emocionado por conta do homem na lua. Outro motivo. Tinha que fazer esse vídeo hoje. Um homem pisou na lua no dia 20 de julho de 1969. Eu tinha 10 anos. Morri de inveja. Eu queria ter sido essa pessoa que pisou na lua. Eu já queria pisar na lua uns 10 anos, gente. E mais, Neil Armstrong, o Michael Collins. O Michael Collins e um outro que eu não lembro agora. 60 anos, gente. Não lembro de tudo, né? Então, esse... Henrique, pelo amor de Deus, calma, Henrique. Por favor. Ó, rapidinho. Tem que falar isso. Sim, eles pisaram na lua. Eles se tornaram os primeiros homens no mundo, no planeta Terra, a concretizar um feito tamanho. Porque era época de guerra fria. Uma briga danada. Estados Unidos, Rússia, quem vai pisar na lua? Só que a Rússia, em 61, orbitou a Terra. Então, foram os primeiros a sair da Terra. Então, os Estados Unidos correram atrás para serem os primeiros a pisar na lua. Porque o Rússia já estava de mar, né? Primeiro, mandou 100 astronautas. O Sputnik, em 57. Depois, em 61, saiu da órbita terrestre. Dá, não, não dá, não. Tem para os Estados Unidos. Bandeirinha lá. Primeiro homem é a pisar na lua. E olha, é feito que só 12 homens, até hoje, pisaram na lua. Então, não é para qualquer lua. Então, não se esqueçam. Renato, amor de Deus, já vou. Não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal. Vale o ingresso para show, para o próximo show que a MN fizer. Então, você e seu amigo, se inscreva. Conte qual é o seu momento. Amigo. E não se esqueça. Amigo, é para sempre. Tá? Esse é o diferencial. Amigo, para sempre. Ele não te deixa na mão. Ele chora com você. E ele não te inveja quando você fica feliz e vive de glórias. Ele está sempre ali do seu lado. Na hora boa e na hora ruim. Gente, feliz do dia do amigo. Caraca, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.